Música Legal, a gente volta por aqui e hoje especialíssimo, Thales Roberto é o nosso convidado do Sexta Fora. Hum, que expectativa bacana. Legal, a gente vai rapidinho nesse bate-papo, nessa segunda parte aí, né? Que semana passada rolou uma primeira parte. O Thales nessa segunda parte, ele me convida para ali, aqui em Minas, a gente tem o costume de sentar para tomar um café. Aqui bem pertinho da cozinha, onde o café, e ele serviu realmente, rolou o café. Um café belíssimo, maravilhoso, eu nunca tinha tomado um café tão gostoso em toda a minha vida, de verdade. Um café assim, meio com pão, café mineiro, né? Torrado ali naquela roça ali mesmo. E a gente parou ali, sentou e a gente bate um papo imperdível. O Thales vai falar sobre a chegada do Naldo até o ministério dele, da própria conversão do Naldo em relação à carreira gospel. O Thales vai falar sobre a questão de não ter feito um show lá em Alagoas. papos polêmicos, mas que o Thales, com aquela riqueza, com aquela forma direta que ele fala, de uma maneira muito reveladora, você vai conferir nesse bate-papo imperdível. A partir de agora, Sexta Fora, com Thales Roberto por aqui. Alô, meu diretor! Aperto o HD, Fred Dibb. Roda! Legal, a gente sentou agora, o Thales falou assim, vamos sentar ali na porta da cozinha, que tem uma vibe, tem um mistério na porta da cozinha, né? É mineiro, isso aqui é mais mineiro que tudo, né? Onde que tá? Tá na porta da cozinha. Aí já tô sentindo um cheiro de café diferente, né? Rola uma vibe assim, o pó fica na parada, não tem um lance desse? O pó fica aqui, porque o café, ele vem daqui. Daqui, né? É feito no fiozinho de lenha aqui. O pão de queijo é feito aqui, então, a coisa até chegar na cidade perde a essência. É verdade. Vai ver o bolinho aqui, feito aqui. A gente tava falando de Naldo, e eu queria comentar isso contigo. O nosso meio, assim, ele às vezes cria uma celeuma, cria um mistério, fala crítico e tal. Eu queria que você falasse o que que rola em relação ao Naldo. Tipo assim, eu me lembro da gente conversar, e eu falei, tá, Alice, logo que você tava chegando, naquela nossa entrevista antiga. Eu falei, você tá chegando, você se sente olhado com preconceito, pelo fato de você vir do secular, com uma musicalidade, com uma turbinação, com uma pegada, com uma performance. Você não tem medo da maneira com que o nosso meio possa receber o Naldo? E pelo próprio Naldo, tu não acha um pouco, assim, novo, uma retomada de uma carreira? Por exemplo, os blogs, a imprensa diz que o Naldo, ele tá numa curva decrescente. Que, tipo assim, um show dele vale, no máximo, 20% do que valia. Então, será que não é um apelo, tipo assim, agora que eu tô perdendo, eu vou trocar de time? E o próprio preconceito do nosso medo, você não fica, até por zelo por ele, não seria muito recente, muito novo, essa mudança? Qual é a tua expectativa, qual é o teu olhar sobre toda essa situação do Naldo, do teu acompanhamento, da tua chegada, da tua evangelização, do teu coração em relação ao Naldo? O meu Naldo com o Naldo é o seguinte, eu perdi minha mãe, né? E minha mãe gastou. Pode fazer que isso é rico. Coisa rica. Vai falando aí. Vai falando, obrigado. Então, vamos falando, o mundo chegou. Aqui, ó, café aqui, né, família? Você põe no meio do pé, que aí você sabe que não pode balançar o pé. Você vai comendo e vai tomando café, entendeu? É, Léo. Tá aqui do lado direito. Então, você vai conversando. Então, é o seguinte, o meu negócio com o Naldo, é que eu perdi minha mãe, minha mãe gastou a vida dela orando por mim, então eu voltei. A mãe do Naldo era mulher de Deus. Morreu sem ver o filho na casa do pai, ou melhor, se Deus levou ela e tinha prometido, ela viu. Acho que Deus falou pra ela assim. Pelos olhos da fé. Eu imagino que Deus falou pra ela assim, pode ir que o caso do Naldo já está resolvido. E ela, pela fé, foi. Eu não tinha nada com o Naldo, eu nem sabia quem era o Naldo. Ele foi no meu show, eu nem sabia quem era ele. Eu sou tão alienado desse mundo hoje, que eu nem sei quem é. Aí ele foi no meu show, o pessoal tudo cercando. Ele, ô, tal, esse aqui é o Naldo. Eu falei, e aí, beleza? Prazer. Eu achei que ele surfava, não sei, alguma coisa diferente ele era. Eu vi ele mais bonitinho que os outros, mais escovadinho. Falei, isso aí faz alguma coisa. Sei lá. E Deus falou comigo pra cuidar dele. Ele me pediu oração e me contou porque que ele desviou. Preconceito dentro da igreja. O povo rejeitava ele porque ele era pobre. E o funk abraçou. Ele foi pro mundo. Eu sou um cara muito exposto. O Naldo não vende nem... Cara, eu vendo um milhão de cópias de CD. O Naldo vende 20 mil cópias de CD. Eu não preciso do Naldo pra nada. Zero. Meu ministério é consistente, cara. Quem me conhece e me ama, tá comigo. E é embaçado. O cara ama porque sabe que Deus tá ali. E eu abracei a vida dele, cara, porque... Eu comecei a pensar na mãe dele. Falei, cara, mas a mãe dele morreu, cara. Sem ver nada, só pela fé. Eu falei, eu quero ser um instrumento. Pra ajudar a Deus a cumprir na vida da mãe dele. Não que Deus precisa de mim, mas Deus usa o ser humano, né? Usa pastores, Deus precisa de nós, né? Usa pessoas. Usa pessoas. Deus faz o sobrenatural através do natural. Aí eu falei, eu vou ajudar a fé dessas servas a cumprir. Levei ele lá em casa, oração, buscando e tal. Só que é a mesma coisa de um amigo evangelizar o outro que é desviado. Só que eu sou famoso e ele também. Então, todo mundo opina. Igual a seleção brasileira. O cara quer falar, ah, eu acho que tinha que trocar. Eu acho que tinha que trocar. Todo mundo acha um monte de coisa, né? Eu acho, eu penso, eu queria. Se fosse por mim, eu fazia assim, fazia assim. Então, o que eu acho? Aqui eu tô acompanhando ele. O que eu acho? É que ele ainda não tem nada pra cantar pro povo de Deus. Então, eu fiz uma música. Ele canta a música comigo. Eu digo, uma música igual a casa do pai. Ela não tem nenhum compromisso de falar, eu sou santo. Tentei levar a vida sem você. Tentei fingir que eu tava feliz. Não deu. Perdi o meu caminho de estação. Fiz coisas das quais eu me arrependi. Doeu. Me faz sentir como a primeira vez. Eu sinto tanto frio sem o seu amor. Eu quero sua vida em mim. Voltar, o que já não dá mais. Não há nada e nada que eu faça no mundão. Me satisfaz mais. Voltar, o que eu não quero mais. Já tentei, me enganei, como errei. Hoje eu sinto, seu amor não dá mais pra viver assim. Então, aí ele fala, eu não aguento mais viver assim. Ah, vamos gravar um disco de Deus? Não. Ah, vou sair fazendo uma turnê de Jesus? Não. Entendeu? Não vou expor ele agora. Não do bem, né? Que Jesus vai cantar? Não. Mesmo porque eu não sou assim, né? Até porque eu acompanho um pouco. Você lembra da nossa conversa? Eu me lembro, Thales, de todo o teu processo, aquele teu primeiro CD. Eu sei quanto tempo aquilo durou pra tu gravar. Eu tenho noção. Eu tenho noção. A verdade daquilo, né? Exatamente. Aquilo é um acúmulo de uma série de processos que aconteceram na sua vida. Ele é o exalar de todo um processo. Que de repente, você perto vai perceber. E às vezes rola uma preocupação. Do cara estar chegando, né? E as pessoas da igreja? O Naldo tá chegando. Zaqueu tá chegando. Cobrando imposto do povo. Oprimindo o povo. De repente, o cara chegou. Jesus. E de repente, aquele cara que tava na igreja firme todo dia, achou que Jesus ia chegar e falar assim. Vamos fazer um culto. E vamos excluir a galera. Jesus passa pelas pessoas. É aquele exemplo do filho pródigo, do outro irmão. Exatamente. Quando o filho pródigo chega, aí aquele outro irmão falou. Poxa, mas eu não tinha acesso a isso. É a mesma coisa. Zaqueu! Eu acho que um fariseu virou pro outro não. O que ele falou? Zaqueu, desce daí que eu vou lá pra sua casa. O cara falou, não, não, não. Ele tá me zoando. Eu vou lá com ele. Filho pródigo. Eu fiquei aqui com o senhor servindo e tudo. O senhor não fez um novilho pra mim. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ah, é? É. Você não sabia? Você podia chegar e falar. Pai, vou fazer um novilhozinho hoje. Não tá faltando humildade se eu chegar pro pai e pedir pra gente queimar uma carninha e fazer. Mas eu amo o povo de Deus também que tá lá. Mas o meu coração rasga pelo perdido. Eu. Não, isso, isso. Também queria falar contigo. Eu vou pulando aqui. Eu vou a pé pra Brasília com meu violão por causa de um perdido. É perceptível no teu chamado, quando você falava da visão, e eu queria que você falasse sobre isso, assim, que você tem uma pegada de proclamação do reino, uma pegada evangelizadora, que tem um quê da nossa musicalidade? Que é muito preocupada com a música da igreja e com a edificação do corpo. Amém. Amém. Mas tem uma galera que não consegue chegar aonde você chega. E às vezes isso não é compreendido pela maioria das pessoas, os críticos principalmente. Como é que você vê isso? O Tales já vai responder essa pergunta. Evangelizador? É, que chamado é esse? Já volto, vou comer o meu bolito, gostoso, mineiro de passos. Já volto. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Legenda Adriana Zanotto